Oi, galera, o nosso show já vai começar, tá bom? Eu queria dedicar essa música pro Gustavo. Pra quem não sabe, ele já tá bem melhor, o pior já passou. Perfeito. E eu queria muito que ele estivesse aqui comigo, mas já que ele não tá... Gustavo, essa música é pra você. Quando eu beijei você, meu coração se abriu E me deixou com a vontade de ficar sempre assim Eu sempre quis ficar por você Deixe o amor entrar Solte o seu coração Sempre estarei aqui Não vejo a hora de dar o presente pro meu filho O Guga não vai acreditar Agora eu já sei O que te faz sonhar O que me deixa esquecer Das coisas que eu não lembro mais Agora eu já sei O que te faz feliz E o que me faz querer Que tudo seja cada vez melhor Porque eu e você somos o sol Porque eu e você somos o sol O que me faz O que me faz O que me faz E você somos o sol O que me faz O que me faz Calma, Felipa, calma. Conta o que aconteceu com calma. Foi horrível, horrível. O quê? Conta, Felipa, você tá deixando a gente angustiado. Eu não sei como é que eu conto. Eu tô com muita vergonha. Não, não precisa ficar com vergonha. Nós estamos aqui pra ajudar você. Vamos, Felipa, vamos. Conta o que aconteceu. O professor Tiago, ele tentou me agarrar. Felipa! Fuscador! Fuscador! Nossa, fiquei muito feliz com esse aqui. Mas na verdade, você não podia ter fugido do hospital, né? Também achei uma irresponsabilidade, mas mandou benzão. Essa mina pira com esse negócio de música, né? E ela toda saídinha. Eu sei que eu não devia ter vindo, mas... Eu queria muito cantar com você. Eu nunca fui tão feliz. Nossa, Montaí, o que houve? Que cara é essa? É que... É que a dona Deisa ligou desesperada atrás de Gustavo. Você sai sem avisar. Tá bom, vou ligar pro meu pai, calma. Não, não, não liga, não, não. Não, é que... É que... O que foi, Montaí? É que... Fala, tô ficando preocupada. É que ligaram pra sua casa. Parece que seu pai saiu num passeio de barco e... Que passeio de barco? Como assim? Aconteceu alguma coisa com ele? Fala, por favor. Aconteceu um acidente. Seu Joaquim tá desaparecido.